Um salve pra você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por esse canal onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este aqui é o Almoço com o Tef com caras de sucrilhos com o Tef. Se vocês não viram o Giro de Notícias, vejam, provavelmente esse vídeo não está sendo notificado pra você. Então, só tá vendo quem vem sempre aqui no canal do Tef, por isso que eu falo. Sempre venham aqui porque de repente o vídeo pode sair num horário diferente daquele habitual como hoje, devido ao jogo do Botafogo ser às 17 horas. Mas antecipei pra você ter um tempinho maior pra assistir mais um conteúdo aqui do canal do Tef. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a entrevista que o presidente do Césio Melo concedeu ontem à Rádio Bandeirantes. Uma entrevista bem bacana para o programa que tem o Capriotti, que também tem o Alexandre Pretzel, pessoas ali que respeitam bastante o Glorioso. O mandatário Malvinegro falou sobre vários, falou muito sobre as dívidas do Botafogo, falou como o clube tem que conseguir reagir, respondeu se o Botafogo ainda é um grande clube ou não. Então é uma entrevista bem bacana ali onde que o do Césio Melo cometeu um sincericídio. Vamos lá mais um conteúdo aqui do canal do Tef. Fortaleça com o seu like, inscreva-se, compartilhe e mandem aí seus grupos do WhatsApp. Relembro que galera que está vendendo aí chocolate, bombom, ovo de páscoa, que está vendendo peixe também pra peixada da Semana Santa, podem ir lá no meu perfil no Instagram, porque eu estou fazendo o que? Estou divulgando de maneira gratuita pra quem me marcar nos stories. Ali estou fazendo uma republicação. Se você não vende, mas conhece alguém que vende, indique aí, porque eu acho que pode ser uma maneira de atingir bastante pessoas. Uma entrevista de praticamente meia hora que o do Césio Melo concedeu à Rádio Bandeirantes. E foi um bate-papo bem bacana, onde ele respondeu tudo, não pipocou. Ele falou sobre a dívida do Botafogo, falou exatamente quanto o Alvinegro está devendo, falou sobre busca de patrocinadores, falou se o Botafogo ainda é um clube grande, falou sobre o estádio de Newton Santos e até mesmo de uma maneira polêmica, falou que seria interessante o Botafogo dividir ali o estádio com o Fluminense. Vou colocar algumas falas do do Césio Melo aqui pra vocês poderem acompanhar. Primeiro, o do Césio Melo fala sobre o momento atual do Botafogo, como o clube vai fazer pra conseguir sobreviver a temporada 2021 sem recursos, como ele planeja sobreviver. Bom, veja bem, primeiro, eu, desde a época da campanha, o meu mote principal é a personalização dos clubes, porque eu não entendo como os clubes podem ser geridos dessa maneira, dessa maneira associativa, né, que é Amador, né, o presidente Amador, o vice-presidente Amador. E, pra você ter uma ideia, eu desde que assumi o quadro de janeiro, eu trabalho de 10 a 12 horas no meu escritório lá em General Cedriano, em Botafogo, e não dou conta. É muita coisa. Então, a gente iniciou um processo de contratação via Headhunter, e contratamos um CEO totalmente independente, já está operacional, talvez seja o primeiro clube no Brasil que tem um CEO. Eu digo de verdade, porque é contratado de uma maneira profissional e que não reporta ninguém, reporta a mim, mas com total autonomia. Então, ele vai ser um dos responsáveis por essa nossa virada, que tem que acontecer, mas não é fácil, não é fácil. A gente tem que achar a gente de novo e tem que fazer um processo que não é rápido, demorado mesmo, para tentar solucionar o futuro. Se fosse uma empresa, o Botafogo, não é só o Botafogo, outros públicos do Brasil, eu até que não falia, sabe? A gente sabe disso. Sim. Quando você pega a receita perto da dívida, é um negócio de maluco. Mas eu estou muito otimista com esse trabalho que começou agora, tem 10 dias, do CEO, Jorge Braga. É um cara que vem do mercado financeiro, quer dizer, ele é especialista em turnaround, em situação de dívida. Então, a gente está apostando muito nisso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que passa pela outra coisa que está acontecendo no Botafogo, que eu estou ativamente envolvido, que é a FA. A gente pode se tornar um dos primeiros clubes e empresas, pelo menos entre os grandes, do Brasil. O que eu acho que é uma solução para todos os clubes do Brasil. Você chegando aí, Flamengo, Palmeiras, talvez Bênis, sei lá mais quem. O resto está em situação complicada, quer dizer, não está tão ruim como o Botafogo, mas não vai aguentar isso. O ritmo do futebol é muito violento. As cifras são muito altas, o cifre é muito caro. Então, eu acho que se você não tiver uma empresa, mas isso é opinião minha, né? Mas eu sei que o Botafogo certamente chegar nessa direção. O Césio Melo também responde agora sobre o estádio Nilton Santos. E ele dá uma resposta que muitos podem encarar como polêmica. Alguns torcedores podem não gostar. Vamos ver o que o mandatário Alvinegro falou. Ninguém vai querer o Nilton Santos. Então, você já tem uma sacaga. O Flamengo tem o maior canal. Vai ser os anuários. Poderia ser o Fluminense, mas não vai ser. Eu até gostaria de dividir o estádio com o Fluminense, por exemplo. É como vários estádios no mundo são divididos. A Inter de Milão... Quando é jogo do Milão, é sensível. Quando é do Inter de Milão, é Giuseppe Meaza. É o mesmo estádio. E assim tem outros. Então, por que não dividir despesas e receitas? O do César também respondeu uma pergunta ali. O Botafogo é um clube grande? Continua como um clube grande? A resposta foi bem firme do presidente do Botafogo. Com certeza. Um time que tem 4 milhões de torcedores, ainda não é grande. Que isso? Agora, ele não está grande no momento. Vamos botar assim. Ele é grande, mas não está grande no momento. É isso que eu posso dizer. E só para falar da tua história aí, nós somos o clube que mais forneceu jogadores para a seleção, 47. Nós somos o único clube no mundo que tem dois jogadores eleitos melhores em Copa do Mundo. Nenhum time tem isso. De dia em 58 e Garrincha em 62. O Pelé foi em 70, mas o Santos só teve o Pelé como melhor de Copa. Quer dizer, é mais uma notícia aí. Nós temos ainda o maior recorde de invencibilidade no Brasil. 52 jogos invictos em campeonatos brasileiros. Então, tem coisa... É óbvio que tudo isso é história. Infelizmente, isso não traz dinheiro agora. Mas a gente tem muita coisa. Entrevista marcante, entrevista forte do Dursésio Mello. Que falou ali tudo o que pensa. O Dursésio tem essa situação. Muitos vão gostar, muitos não vão. Parabéns para o Pretzio, parabéns para o Capriotti. Que fizeram uma boa entrevista com o presidente do Botafogo. Então é isso, mais um Almoço com o Tef. Voltarei hoje às 19 horas com a live pós-jogo de Botafogo em Madureira. Se vocês não viram... Opa, um cheirinho aqui de casa, para dar um cheirinho gostoso aqui na sala. Eu vi na hora, nem preciso ir na hora que eu estou gravando. Mas se vocês não viram os outros vídeos, vejam aqui os outros conteúdos do canal. Porque eles são feitos para vocês. O roxinha feia, o conteúdo do canal do Tef. Um abraço para o Teu Deus e... Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.